o disjuntor do meu chuveiro estava desarmando direto eu contratei um eletricista que sugeriu para que eu colocasse um diferente dele que é esse aqui o meu era de 32 ele pediu para colocar o de 50 parou de desarmar isso está correto olá eu sou davi rocha da silva sejam bem-vindos ao meu canal em breve estarei postando um vídeo afirmando se essa troca pode acontecer ou não e se não pode porque caso você queira aprender é só acessar um dos meus canais eu sou davi rocha da silva simples assim